Quem jogou mais? E aí eu vou te perguntar na comparação com você, tá? Cafu ou Alexander-Arnold? Olha, não me faça falar, eu vou deixar a dúvida pra vocês. Três finais Copa do Mundo consecutiva. Cafu ou Michel Salgado? Eles que estão perguntando pra mim, eu preferia não responder, mas... Quatro Copas do Mundo, Cafu. Um beijo pro Michel Salgado. Cafu ou Carlos Alberto Torres? O Capita é indiscutível, o Capita. Cafu ou Filipe Lann? Aí não dá, né, Filipe? Cafu ou Zanetti? Foi um grande adversário Zanetti, viu? Mas em questão de conquista de título e continuidade, o Cafu foi mais.